Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar tudo, fala pra eles, fala pra eles, que quando eu tava sumindo aos meus filhos, eu não vou me preparar pra ele. Ele disse assim, ó, eu vou sumir, consola todo mundo, eu vou preparar pra vocês, eu vou preparar um lugar pra vocês.